Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brisa Net, o futuro ao seu alcance. Unimed e Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Vem pro São João do Coração no Mix Mateus. Eu achei uma pessoa que veio direto da onda, como você é bebedo? Senegal. São Miguel? Senegal. Senegal. Sené, 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 Senegal. Despovão. 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 Essa mercadoria toda vem do Senegal? Algum, algum. Não todos. Tudo ouro? Banhada. Enxalá, eu adoro ouro. E aí, como é que tá a venda? Graças a Deus. Eu quero que a pessoa não vai comprar mais aqui na banca do Eduardo. Gente, venha comprar aqui na barraca do Eduardo, do São Miguel, do Senegal. Compre, compre, compre! Ele vai me dar um relógio. Eu uso não. Eu não gosto não. Gosto de que ouro? É ouro, ó. Pra minha anja, ó, vim de noiva. Quero casar. Uma aliança. Desse abençoa o seu casamento. Desse vai fazer uma abençoada. Muito obrigado. Já, já, tu vai encontrar uma boa pessoa. Uma pessoa que vai te amarrar. Hã? Uma pessoa que vai te amarrar. Quer me amarrar? Bora amarrar. 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 ла amarrar. Não.